E aí vindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, meus queridos, e vocês me daram pra mim nas redes sociais esse vídeo aqui, ó, bem-vindos pra você aproveitar enquanto GTA 6 não lança no canal Akami Shitpost? Shitpost? Acho que é, mano, vamos conferir aqui Lembrando que essa semana ainda tem o Tente Não Cuspir com Shitpost, né, mano, então, ó Fica ligado aí no canal, se inscreve Se inscreve lá no canal, essa manhã é muito importante, você escreve lá e aqui Lá e canal reserva daqui, então, porra, escreve dois canais, é muito importante, beleza? E bora ver esse shitpost aqui, pra ver se tá bom Em Trilha de Play O que você sabe sobre... Oxi E aí, já começou o come A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro Foi o erro que me proporcionou Depois, quando eu fiz... Eu lembrei logo dele, pô Mano Ai Ai Nossa Tá bem, tá bem Pô, só tem também gente se ferrando, né? Pô, só tem também gente se ferrando E aí, a gente vai querer ver... O quê que a breguia tá fazendo? Um putz Tá bem, não dá Vai, bregui Caraca Aí é foda O cusquiz E... e... pã pã E... pã pã E... pã pã Não tá errado, tá ao contrário essa porra É ao contrário, o Isaac Não, não, não Não, não, não Não vai ter corte nessa porra Porque ele tá foda Porra bicho O tubo vai adorar isso aí Né, bicho? Ah, caramba Uh 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 Caramba Uh Uh Kk Uh Caralho Caralho Colocou um monte Uh É a diamond, é a diamond É a diamond É a diamond É a diamond Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah 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 Eita desgrana Caralho borracha vai pegar casa na fogo do homem Casa na folga do homem! Há fogo na casa do homem! Casa da folga do homem! Buscou aqui, não consegue sair, ó. Não consegue sair, o cachorro. O vilão tem que ser cheio! E eu tenho provas que isso é mentira. Quer ver? Quer ver, ó? Toma na tete aí. Gente, meu cachorro é boa. Cachorro é boa. Se você puder sair, eu quero você sorrir. Eu quero você sorrir. Meu amor de Deus, liso! Liso! Me respeita, meu. Olha aí, ó. Fluidez de imagem! Fluidez de imagem, fluidez de gameplay! Eu não sei disso. Aí é mancado, hein, pô. É, mancado. Ai, braço com ele, cara. Balça por baixo! Bruxa. quer que três, porque? Não sei. O fatto por quê e o homem alguma. Mantavam, conseguiu? FURIO! Tô tomando a culpa. Um rato? Porquinha da índia? Sei lá que conhece. Cara, a gata já tava na espreita ali. Mano, vocês pediram mais uma parte dos brinquedos da Mariana, mas sério, não tem como. O último vídeo eu comecei com a preta de neve. Ó, aí peraí, Davi, quando eu falar já, você pode pular de cabeça no chão, bater nas asas, que aí você vai sair voando, entendeu? Alguém afim de tomar em banho quente é esse. Nossa. Já bebeu sua água? Como que a luz tá acesa ainda? Tô sabendo. Fica frio aí. Fica frio aí. Último tá, penúltimo aí tava com uma testa só enorme, saiu. Eita porra. Olha, olha a brincadeira. Vocês duas, hein? Lê, lê. Vai machucar ela? Ela é a bebê. Curte o meu sangue. Luto pra impedir que essa guerra siga adiante. Eu não tenho mais nada a perder. Ela é a bebê. Não tem mais nada a perder. É, a bebê. Fica frio aí. E o Sonic preto é do mal Só porque ele é preto? Sim Eita porra Eita caralho O macaco morreu O chico Sabe o que de cara quer dizer? Doido como? Macaco, macaco O que é que isso significa? Caralho Caralho O cara doente 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 O que é que isso significa? Nossa Que porra Ô menino, vá pra casa Seu pai tá ali procurando Caralho Hahahaha Putsu Hahahaha Caralho Então toma de mão, caralho Deverse louco Caralho, olha o que eu achei aqui, parça Esse nó é foda, né, bicho? O que importa é o Banza ali, vem do sem conta, é foda Tá aí, galera, isso foi menos pra você aproveitar enquanto o GTA 6 lançava o canal É coming, comenta, deixa esse vídeo aí, continua mandando vídeo lá pro grupo Facebook, Twitter e Discord Se você manda a programação do canal, então capricha, beleza? Pra ver o vídeo, você encontra lá, tá aqui O meu link aqui na descrição E a gente se vê nos próximos vídeos, até mais junto, tchau E tchau